... para ele, Luciano Moraga! A proposta era mandou, lançou! Entre o pai do Sérgio, na minha vida, não foi, tá na tua mão, tá na tua mão, vai teu placa na conta! Na conta! Tô com ele, o Paulo Sérgio! O mandeiro da Monezão! E bombardeio é tudo, meu amigo! Agora, o Breckley, que é o que você da rua, foi fundamental para ele vencer, tá indo para a esquerda! E agora, o tempo vai voltar, ele breca ali com o joelho, breca, e consegue voltar na contramão, o Venhão tá na fase! Ele ficou tão contente, o Chápolis é uma montanha difícil, deu ali, tomate, deu 8 segundos, e ele sai festejando, olha ele lá atrás, jogando a cabeça pra cima, que alegria! Vamos ver lá atrás! Ele abriu, autorizou, autorizou, leão do norte, tolo da Califórnia, rotou o tolo da contra, Mas o André ministrou, mandou o legal braço, vai parar nele, desanava e pula fora, é vocês nós! Chegou o tolo da Califórnia, rapazes! Ô gente, esse menino, ó, sexta-feira que vem, é uma hora, no canal Terra Viva, da Bandeirante, vocês vão ver o contrato que ele assinou com um time gigante dos Estados Unidos, ó. Por causa disso, ó, essas imagens chegam lá fora e vieram buscar ele, ó, é como se fosse o Real Madrid buscar um guri que joga a bola e bem, ó. Olha a base dele, vocês vão ver como ele joga pra centrar em cima do tolo, ele multa demais, sabe o que faz, e a nota vem chegando e deve ser grande. Olha a alegria dele, gente, porque é igual você chegar num boteco e bater em cinco sozinho com as mãos amarradas, o que ele fez, ó. Porque estoura, ó, na contramão, vocês viram a empolgação da locução, porque o Almir sabia que o trem tá feio, ó, como é que estoura, tira de posição, ó, estica o brasteiro, e é linda, ousada, atrevida, bem na perna, esporiando um tolo desse calibre. Olha essa foto aí, como é que o braço deles tira cinco centímetros, multa demais e sabe sempre o que faz. Agora será 87.25, é o quarto colocado. E bota e encheu o pulo nisso, ó, olha o finalzinho ali, ó. Ele busca o último pulo, tá vendo como o pique da bota dele tá aberto ali, ó, pedindo socorro pra espora. E o tolo entra debaixo dele, já bate a mão, já tinha dado os oito segundos. Vem nota grande aí. Arturo, 800 reais, pelo melhor tolo, igual ontem. Isso é muito bacana, esses trofeiros merecem. Valeu, Fazenda Nelor na Golimpa. Melória, Água Limpa, Betão Luzuliano, obrigado. Abriu e quebrou em supermercado, jogou lá fora, é o Zeca. A torrenaval, voltou o tolo na mão dele e faz de boa. Abriu a perna, mostrou, pronto, jogou pro juiz. Desamava o pulo, fora. Bora, bora, bora. E bota a fase boa nisso, ó. Olha o pulo de 800 reais da Fazenda que esse torneio, ó. E ele aguentou, ó, a frente do B6, cruzamento inicial, subindo e saindo debaixo dele, ó. E ele perfeito, acudindo ali na perna certa, jogando todo o peso na perna direita. Que montada ele fez. A nota vem chegando. Nós somos ACR. A nota vem chegando.